Fala seus filhos de Gundonaldo, sinceramente, que raiva que eu tô, em plena terça-feira o Fluminense me estressando, vai se ferrar Fluminense, vai se ferrar Roger, Egídio e companhia, eu não aguento mais, a gente já inicia nossa terceira reclamação de Madrid seguida com gol ridículo dos caras, na moral, que gol feio cara, como Fluminense toma um gol desses? Que vergonha cara, Fluminense no primeiro tempo não deu praticamente um chute pro gol, quase não chutou, que raiva cara, 1 a 0 pra eles. E pra fechar o primeiro tempo, teve esse lance nosso que acertou o travessão e foi pra fora, sim, só isso no primeiro tempo, Paulo Baier, colocou o Roger Machado no bolso, vergonhoso essa merda, mais vergonhoso é o Roger insistir no mesmo time pro segundo tempo, que adivinha, já começa na vergonha tendo pênalti pros caras, ou melhor, Egídio, tinha que ser ele, fazendo pênalti, teve var e tudo, e é claro que iria marcar, Nené foi outro que tava perdido na jogada, meu Deus, cadê aquele vovô craque, alguém ressuscita ele. E como de costume Marcos Felipe não defende pênalti, aliás chega nem perto, gol deles, sim, 2 a 0, Criciúma, vai se ferrar, que raiva cara, nunca senti tanta raiva fazendo um vídeo, como um time que ganha do Rive no Monumental, perde pra Criciúma cara, volta o Daíri Marcão. E o juiz ainda roubou pra gente, sim, roubou, porque isso não foi pênalti, mas tu nem aí, a situação já tava ruim, pelo menos ficou pior, porque Belipo, que tinha entrado, foi lá e fez, diminuiu o plac, ou melhor, a situação que tava ruim, ficou menos pior, falei tudo embolado, mas tu nem aí, tu bêbado de Guaravita, pra aguentar esse time, aguentar o nosso presidente e sustentar o Roger até ele nos tirar da Libertadores e da Copa do Brasil, não aguento isso, acorda Fluminense, tão achando que é brincadeira, só foi começar a receber salário em dia que tá jogando de corpo mole, perdendo pra Criciúma, 3 derrotas seguidas, se eu amanhã não ver que Roger foi embora, e Marcão assumiu, eu não vou ter paz, sábado é o jogo de volta, no Maracanã, a cara da merda, já vou começar a orar, que Deus me proteja.